Sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora o seu amanhã vai ser sucesso Vai ser agora mesmo que eu digo Deixa eu voltar pra ele ver aqui e tal Entendeu? Pois você sabia onde o peixe estava no mar Era lindo e você sempre pescava Mas passou a noite inteira e nada conseguiu pescar O que está acontecendo na mira do mar Vem cá Moisés, pega O que está acontecendo na mira do mar Vem cá Moisés, pega O que está acontecendo na mira do mar Depois do mundo você vai vir Depois do mundo ele vai conhecer Depois do mundo se prepara Já antes do mundo se prepara Já antes do mundo se prepara Vem cá Moisés, pega Vem cá Moisés, pega Vem cá Moisés, pega O que está acontecendo na mira do mar Vem cá Moisés, pega Depois do mundo, você vai vir Depois do mundo, ele está por você Depois do mundo, se prepara para o milagre Que você ainda espera Depois do mundo, você vai me voltar Exatamente o que vai te ligar Pois desde o mundo, Jesus, a gente vê quem Eu vim me olhando, lutando Mas eu ia pensando, pensando, pensando Toda hora apertava, outra via Mas eu ia crescendo, crescendo, crescendo Eu vim me olhando, lutando 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 Eu vim me olhando, lutando